Música Yeeey! Vídeo novo no ar enquanto vocês estão assistindo a este maravilhoso vídeo Eu provavelmente estou, sei lá E neste momento estou arrumando as minhas coisas para a viagem Mas eu vim mostrar pra vocês como o meu organismo é necessário de makes da viagem Eu viajo relativamente bastante, eu considero que eu viajo bastante E eu criei sistemas de organização Eu sou uma pessoa louca da organização E eu sou uma pessoa que gosta de manter a organização enquanto está viajando Porque quando eu volto é muito mais fácil arrumar as coisas E durante a viagem eu consigo encontrar tudo o que eu levei e usar tudo o que eu levei E não levar coisas que eu não preciso Minha necessidade de maquiagem não é uma regra, tá? Na verdade eu acho que ela é uma exceção Eu levo muita coisa quando eu viajo porque eu amo maquiagem, eu trabalho com isso Eventualmente eu vou querer estar muito maquiada porque eu vou fazer foto, vou filmar, enfim Mas todas as meninas que gostam de maquiagem, ainda que não sejam youtubers, blogueiras e não trabalhem com isso Eu acho que devem pegar uma necessária recheada, né? Então vem ver o que tem na minha Eu gosto de necessários combinandinho Porque eu gosto de quando eu colocar na mala eu vejo tudo organizadinho, sabe? Eu sou dessas Então eu vou mostrar pra vocês as necessárias que eu uso Eu uso essas daqui, olha, elas são da Victoria's Secret E eu não comprei na Victoria's Secret Eu comprei no Dutch Free aqui no Brasil Quando eu estava voltando de alguma viagem que eu não lembro qual foi Então basicamente é assim, ó Eu comprei este kit, esta outra aqui Aqui é onde eu levo os makes, então eu já mostro Nessa daqui eu vou separando e vou colocando as outras coisas que eu quero usar Tipo, nessa grandona aqui transparente eu coloco coisas de banheiro Que se vazar não tem problema Aqui eu coloco algodão, cotonete, enfim Nessa outra eu coloco outra coisa E nessa outra eu coloco outra coisa Todas são assim, ó Tipo, sem divisórias dentro, tá vendo? Ó, tipo Pra você colocar o que você quiser mesmo E aí eu levo tudo combinandinho E sei exatamente o que tá em cada necessário Muitas vezes eu até uso pra colocar, tipo, acessório ou cabos Na última viagem essa aqui eu coloquei cabos Porque a gente leva muitas câmeras e, né Eu tive que levar gravador e aí coloquei tudo aqui dentro Mas vamos ao necessário de maquiagem Então, ó, essa aqui é a minha necessária de makes Vocês vão ver que ela tem algumas divisórias Eu faço separações que me facilitam muito Na hora que eu chego e vou usar as minhas coisas Então, cheguei no hotel Eu abro, claro, não é mesmo E faço o seguinte Tiro isso daqui de dentro Que eu já vou mostrar pra vocês o que é E eu coloco assim, ó Na bancada que eu vou usar, na mesa Geralmente ou na bancada ali na pia do banheiro Onde tem espelho eu vou me maquiar Ou se tiver uma mesinha com espelho Ou se não tiver espelho Muitas vezes eu levo um espelho Porque daí eu consigo, sei lá Enquanto a pessoa com quem eu fui viajar Seja a Maki, seja o Arthur, seja lá quem for Tá no banheiro tomando banho Eu tô fora me arrumando e maquiando Então tá Então a primeira coisa que eu faço É abrir isso daqui Que é um porta-pincéis de viagem da Maki Marca de maquiagem Ele é de plástico E ele é sensacional Porque ele não abre Ele não amassa os pincéis E eu consigo fazer o seguinte Quando eu chego no lugar Eu uso isso daqui como um porta-pincéis Então eu deixo assim, ó É maravilhoso Antes eu levava os pincéis numa nécessaire E aí eu tinha que arranjar um copo no hotel Pra colocar os pincéis E conseguir ir maquiando, entendeu? Porque é muito mais rápido Do que eu ficar achando os pincéis E agora eu tenho isso daqui E por que ele é muito legal? Porque se você tiver mini-pincéis Você consegue, ó Diminuir o tamanho dele Tipo, ó Ele fica até assim, tá vendo? Bem pequenininho Levando em consideração a altura dos seus pincéis O que eu levo de pincel pra viajar É o mínimo do mínimo que eu uso Mesmo Eu preciso desses pra sobreviver Então eu levo O pincel pra aplicar base O pincel do blush O pincel do contorno Aí todos esses outros são de sombra Eu levo um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis pincéis de sombra Eu devia levar um só, né? Mas é que eu meio que não ia ficar tão bom Tá, e eu levo um de delineador, ó Bem fininho Caso eu queira fazer algum tracinho Aí eu levo, claro, o meu Curvex E a Beauty Blender Porque eu, sem Beauty Blender, não sou eu Aí como que fica a divisão aqui dentro Nessa necessária aqui da Victoria's Secret Isso daqui sai, ó Olha que maravilhoso E é tudo transparente Gente, quantas vezes já viajei com maquiagem sem ser Innecessária transparente E tive que ficar assim, ó Até achar tudo Nunca mais em My Life farei uma coisa dessas Nunca mais Eu só uso maquiagem se for em transparente Porque assim tudo fica arrumadinho e perfeito Basicamente funciona assim Deste lado eu tenho todos os produtos de pele Aqui eu tenho tudo que tem cor E aqui eu tenho paletas Aqui, ó, tá vendo? Paletas de maquiagem e cilipostiço Ai, meu Deus Eu amo vídeo organização Eu não sou virginiana Mas quem for eu sei que tá se deleitando neste momento Acho até que deve ter gente mais organizada que eu Que coloca isso daqui em repartições Um dia eu chego lá O que que eu levo de pele? Que fica aqui dentro, ó Primers Primer pro rosto Primer pra baixo dos olhos Primer pra pálpebra móvel Eu levo fixador de maquiagem, né? Bruminha, pós-maquiagem Levo kit de sobrancelha Então pincel, escovinha e um gelzinho Bastão pra fazer contorno Levo corretivos e base E um pó Geralmente eu levo um pó compacto Porque é mais fácil de usar do que um pó solto, né? Mas depende Os produtos não são regra Por isso eu não tô mostrando quais são Porque a verdade é que eu vou variando, entendeu? Com aquilo que eu tô querendo testar Querendo usar O que eu tô mais gostando Mas a categoria de maquiagem De produtos é sempre assim Eu sempre levo essas coisas Beleza Aí aqui do lado da cor Nós temos Blush Aqui eu tô levando um tint Que eu acho que fica mais natural Mas também não é regra Mas eu sempre levo um blush E eu uso a viagem inteira Um iluminador, ó Um iluminador Aí levo Claro, máscara de cílio Sempre levo uma sem ser a prova d'água E uma prova d'água Dependendo do que eu quero Então vamos supor que eu tô fazendo uma maquiagem pra noite E aí eu quero que seja mais fácil de tirar Eu uso assim, sem a prova d'água Se for uma maquiagem que vai durar o dia inteiro Sei lá A prova d'água Aí eu geralmente levo Alguns tons de batom Eu sempre faço assim, ó Eu levo dois neutros Então tipo nude, rosinha Umas coisas mais neutras Levo sempre um vermelho E sempre uma cor diferente Nesse caso eu estou levando um roxo Um lilás Mas aí varia, tá? Claro, depende de quantos dias eu vou ficar viajando, né? E tal Mas eu acho que é uma boa mistura, assim Sabe? Dá pra você ficar bem diferente Então é todos os dias Aí eu levo sempre um balme Porque geralmente em avião A boca seca Dependendo de onde você for viajar Resseca também, né? E aí eu sempre levo um balmezinho Pra ir passando durante o dia E não deixar a boca ressecar E um gloss Semi-transparente Porque eu fico com o gloss transparente Ou passo ele por cima dos batons E consigo um outro efeito Mas eu sempre levo gloss Porque eu gosto Aí eu levo sempre Um delineador preto E um colorido Aqui estou levando um lilás E aí alguns lápis, tá, gente? Mas aí tanto faz, assim Sei lá, aqui eu peguei um nude Um azul Um verde E um vinho Mas aí lápis eu pego vários Tipo, que eu tô ali afim Pra eu poder fazer espumadinho Delineado Do que eu tiver afim Passa uma linha d'água e tal Aí, o que que eu faço? Glitters Eu levo glitters Eu levo glitters Porque eu nunca sei o que vai acontecer Escolho os glitters e levo Tô levando um solto Um compacto E um delineador em glitter Mas não tem regra Eu sempre pego umas coisas mais diferentonas Pro caso de eu querer estar diferente Por fim Mais alguma sombrinha neutra Que seja sem paleta Eu costumo levar também Mas não é regra, tá? E aí, aqui dentro As paletas Eu geralmente levo uma só Mas como essa é uma viagem muito especial Eu estou levando duas Tô levando a minha da Anastasia A Modern Renaissance Que é um clássico pra mim Tá até suja De tanto que eu uso Que são com tons terrosos E avermelhados E é o que eu tenho usado todos os dias Eu jamais me engajaria sem ela E eu pretendo comprar a nova dessa paleta E aí, vou levar essa daqui Da Bouchon, Bouchon Que eu mesma montei na loja Que tem seis tons E eles são neutros também Mas tem preto E aquela outra paleta não tem, né? E é bom levar um preto Sei lá, é bom levar um sombra preto E aí, por último Cílio postiço Eu sempre levo uma cartelinha Uma colinha Se precisar eu uso Às vezes tem uma amiga Que não leva e quer Ou quer fazer uma brincadeira Ir pra balada e usar Então é isso Mas Eu confesso Que das últimas vezes Que tenho viajado Tenho feito extensão de cílios Porque Putz, mano É uma mão na roda, assim Sério Você já acorda linda Você não tem que se preocupar com máscara Até reduz a quantidade de produtos Que você vai levar Pretendo fazer isso Para essa viagem Vamos ver se tá certo Se não der O Cílio já está na necessaire E é isso Esses são os produtos Que eu levo na minha necessaire de viagem Como eu disse É uma necessaire muito recheada, né? Você não precisa levar tudo isso Mas se você quiser levar Como eu quis Quero E levo Legal Vocês levam mais alguma outra coisa Na necessaire? Você leva a Máquia Alguma coisa que eu não tô levando? Gente A essa altura do campeonato Vocês já sabem Que a Máquia não viajou comigo Não viajei Estou aqui Porém Assim que eu voltar O que vai acontecer? Viajarei Sem quem? Sem você Sem você, mozão A gente deu um tempo Na nossa relação, né? Dez dias É mentira O que acontece É que a vida fez desse jeito E eu tô fazendo essa viagem Com outras acompanhantes Muito legais E a Máquia Quando eu voltar Vai fazer uma viagem de férias Em que eu não vou Porque justamente Vou ficar aqui trabalhando A gente tem dessas Eu e a Máquia É muito louco Quando a gente quer tirar férias Ou seja, não trabalhar A gente não pode tirar ao mesmo tempo Não é mesmo? Porque aí quem vai trabalhar Nessa empresa? Ninguém E não dá pra fechar a lojinha E falar Amigão Tchau, tchau Não vamos responder e-mail Não existe essa possibilidade Então eu e a Máquia Só viajamos juntas Quando a gente está trabalhando Né, Máquia? Trabalhando esse divertindo Claro Isso quer dizer que a gente Nas viagens Responde e-mail Publica vídeo Grava vídeo Mantém um cronograma De atividades Mas quando estamos de férias A gente não faz isso Então a gente não pode tirar férias Ao mesmo tempo Então não vai ter vlog da Islândia É A Máquia vai pra Islândia Mas não vai ter vlog da Islândia Porque ela vai estar de férias Mas ela vai postar tudo lá Nas redes sociais dela E é isso Me contem o que vocês levam Nessa série de vocês Essa luta já vai ser tarde demais Se eu esquecer alguma coisa Já vou ter esquecido Mas pras próximas viagens Vai ser bom saber Não esquece de assinar o canal Pra continuar vindo os vlogs da viagem E pra continuar vindo Todas as coisas maravilhosas Que a gente posta aqui Não é mesmo? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau